Olá, o meu nome é Inês Rochinha e sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Sem Segredos. O vosso podcast todas as terças às 21h e hoje a nossa convidada é Rita Serrano. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem que você acha que eu estou aqui. Vai ser o nosso Conversas Sem Segredos 2.0. Eu adoro. E a minha primeira convidada, obviamente, teria que ser Rita Serrano. Muitos parabéns para ela, porque está contente. O tema de hoje vai ser? Vai ser, sim, mais produtividade em tudo o que daí vem. Daí ter convidado Rita Serrano, vocês sabem que ela é daquelas pessoas que é realmente um exemplo de produtividade na YouTube. Obrigada, fico muito feliz por achaste isso. Claro que sim, acho que toda a gente acha e és um exemplo e uma forma de provar que é possível fazer. Caso vocês não conheçam o conteúdo da Rita, ela faz 5 vídeos por semana. Aqui no YouTube. E a minha primeira pergunta para ti, Rita, é como é que tu consegues? Eu acho que é o que toda a gente quer saber. Como é que tu consegues organizar o teu tempo? Eu acho que é uma pergunta a dizer um bocado frequente. Porque toda a gente acha que é um bocado impossível. Parece que eu não tenho vida. E que eu ando simplesmente feita maluca a gravar e a gravar e a editar e a editar. E não é verdade. Tu própria sabes que eu tenho uma vida pessoal maravilhíssima. Eu faço o meu trabalho e depois, grande parte do dia, faço o que vai acontecer para além disso. E como é que é a tua rotina? Como é que tu começas a tua rotina? No início, eu tinha feito aquilo de uma outra maneira, que eu achava que era mais fácil, que era para gravar muito conteúdo e depois ir lançando. Mas rapidamente percebi que isso não era extremamente fácil de fazer, porque bastava falhar um dia em que era o dia das revações todas, que depois descambava tudo por aí a dieta. E então eu acabei por me habituar a levantar cedo. Já estava habituada. Portanto, eu já me levantava cedo. É um ritual que tens desde sempre? É um ritual que eu sempre tive. Eu sempre acordei cedo. Sempre fui muito matinal e muito bem disposta de manhã. E então eu acabei por criar a rotina em que era eu acordo cedo, faço as minhas coisas de matinais e depois começo a trabalhar por volta das sete e meia, oito, estou a gravar sentada e depois, sei lá, demoro, depende do vídeo, mas meia hora, uma hora, meia, duas, depois levanto-me, vou pôr a editar e por volta do meio-dia, uma, estou despachada. Tenho o vídeo a fazer o upload, que é aí que eu te mando a mensagem. E a pergunta é como é que é possível, não é verdade? Mas acontece. Eu acho que fiz em idade. Acho que a facilidade que eu tenho com os computadores também me ajudou muito a ser rápida. Eu sinto que és uma pessoa muito despachada, muito, muito despachada e isso facilita muito. Eu sinto muita necessidade de ser despachada, até a gravar e a fazer as coisas, quando eu me sento para gravar, eu não fico, eu já estive com outras pessoas que, pronto, estávamos também a gravar e percebi que o processo é completamente diferente para cada uma de nós enquanto estamos a gravar os vídeos, enquanto estamos a editar. E eu sinto a necessidade, mesmo, mesmo, a necessidade de ser tão despachada que eu não consigo ter momentos mortos, que se eu me engano, eu continuo imediatamente a seguir, passado de um segundo, não fico ali a engonhar, porque eu sei que tenho mais que fazer do que estar ali a engonhar. Portanto, eu tenho aquele tempo alocado para gravar, depois tenho o tempo alocado para editar e depois, pronto, tenho o resto no dia, porque eu prefiro deixar a minha tarde livre para o caso de ser preciso fazer alguma coisa, que não seja gravar e editar. Portanto, é um bocadinho assim que eu faço. E tens mesmo um horário definido? Tu tentas definir isso mesmo com um horário fixo? Ou permites-te moldar mediante o que tiveres? Eu permito-me moldar, acho que é complicado no nosso meio termos um horário fixo, fixo, mas é o que eu tento de fazer, lá está, é com a rotina, que é levantar-me cedinho, seis e meia, seis, seis e meia, se eu acordo às oito, para mim já é tipo um descalado. Simples já perdi bem, eu entendo de trabalho, tipo, sempre me peço e meu queixo marinho e digo, Niki, porquê que não me acordaste, cara? Deixaste-me de dormir. Mas eu tento acordar por volta dessa hora e na minha cabeça é um bocado, tipo, das sete ao meio-dia uma, é o meu horário de trabalho de estar a gravar e editar e tudo mais. E depois à tarde é o que for. Sentes-te mesmo, sou muito mais produtivo de manhã. Exato, muito mais. É mil vezes mais. Eu gosto de dormir a minha cesta, a seguir ao almoço. É sagrada. Às vezes eu preciso mesmo... Quem nunca? Adorava que pede uma cestinha assim. Mas a cesta é ótima, a seguir ao almoço, porque tu sentes-te mesmo, estás tipo... Quero acabar o dia agora, pode ser. E é muito assim que eu sinto. A Mariana Val pergunta, como mantens o foco, sendo que trabalhas sozinha e no teu caso é muito mais fácil procrastinar? Isso é para as duas. Isso está para as duas mesmo. É tão verdade. É muito rápido. É procrastinar é das lutas maiores que eu acho que tenho e que tu também tens. Será que tu... Porque tu tens uma coisa que fazes que tu levantas-te e arranjas-te. Eu faço questão todos os dias de fazer isso. Eu não faço isso. Eu sei que ajudem-me isso. Se vou fazer alguma coisa ou não, de sair, de ter alguma reunião. Eu faço todos os dias. Eu gosto de me obrigar a todos os dias. Eu vou para o meu estúdio. Eu vou me vestir. Eu nem fico a fazer edição em casa, por exemplo, algum dia que calho. Eu faço... Eu abrigo-me, porque eu sinto que a partir do momento que estou arranjada, estou pronta para fazer o que é que seja. Não, é que eu vejo-te no stories de manhã e eu penso... Ai, da minha vida. É uma das coisas que eu faço mesmo. Eu adorado a conseguir fazer isso, mas eu não consigo. Não consigo mesmo, tipo... Lá está, eu levanto-me de manhã e eu gravo, sim. Faço essa coisa toda, mas eu continuo de pijama na parte do momento. Tipo, obviamente eu estou bem, mas... Mas, lá está, tu se calhar não sentes essa insegurança de... Nem é uma questão de insegurança, é uma questão de isso deitar abaixo a tua produtividade. Não, não deita. Eu sinto-te com roupa muito confortável, por mais ridículo que isto pareça. Eu tenho que estar confortável. Eu tenho que estar confortável, mas eu tenho que olhar ao espelho e dizer assim... Damn, girl! É um pouco isso. Por isso, eu faço sempre questão e eu sou um bocadinho a poluísta disso. Se tu tens no armário é para tu usares. Independentemente, faça chuva ou faça solo. Vás ser a única pessoa que vai ver o teu outfit hoje. Porque muitas das vezes acontece, porque o Tomás também chega super tarde, e acontece... Eu, às vezes, já estou de pijama e ele nem sequer viu o que é que eu estou a usar. Ninguém te viu assim vestida. Exatamente. Estavas podendo e ninguém viu. Estive só para mim. E isso é uma das coisas que eu faço sempre para ser mais produtiva e para não procrastinar. Outra coisa que eu também faço muito é falar, por exemplo, contigo e com todas as pessoas que... Porque, normalmente, eu sinto que quando tu trabalhas num escritório, tu tens sempre os teus colegas a puxar-te um bocadinho para cima. Sim, sim, exato. E nós temos que fazer um bocadinho isso... Pois é, isso que eu ia dizer. Nós fazemos muitíssimo mal atrás. Às vezes, mandando mensagem é dizer... Epá, hoje eu estou... Ajuda, ajuda. Eu tenho aqui áudios, eu tenho aqui áudios. Não, eu tenho uma vez antes ontem. Pois foi. E a Rita sai-nos ao mesmo tempo assim. Amiga, comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque isso é uma técnica excelente. Levantou. Tu tens algum vídeo sobre... Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um vídeo só para... Eu vou deixar na descrição abaixo para vocês aderem ainda. Ainda se mantém válido todas aquelas técnicas que muito... Eu adoro que hoje em dia tenho pessoas que mandam isso para mim. Que eu meto nos stories e eu sinto que estou a sentir preguiçosa. E tenho pessoas que me mandam mensagem a dizer... Rita, um, dois, três, quatro, cinco. Eu sei que tenho... Parem de me conhecer tão bem. Parem de me mandar de volta aqui com os maneiras aces. Isso também é um pouco a força e a motivação para também continuar. É. É. As pessoas também... Eu sei que elas estão... Eu sei que elas estão à espera. Elas estão lá e estão à espera. Isso também é uma grande força. Eu sei que elas estão à espera e eu também sei que elas... Elas só são exigentes. Só pedem de mim aquilo que eu consigo dar. Portanto, elas não vão estar à espera as minhas. Porque depois há sempre outras que... Depende da audiência de cada pessoa. Depende da audiência. Aparece sempre uma ou outra que dizem... Ah, porquê que nunca fazes rotinas e não sei o quê? Eu digo sempre... Onde é que eu tenho tempo para estar a filmar uma rotina? Porque o teu tipo de conteúdo é um pouco diferente. O meu conteúdo é... Eu tenho que poder sentar, gravar, editar e pronto. Não tenho abertura para isso. Existem limitações na tua produtividade. Exatamente. Tal como existe em todas as pessoas. E eu tenho a noção disso e eu sei que as minhas seguidoras têm a noção disso. Portanto, elas não vão estar a exigir mundos e fundos de mim que sabem que eu não vou conseguir fazer. Elas ficam felizes por saber que eu me sentei. Que eu gravei, que eu editei. Um vídeo que eu considerei que as iria entreter. Ou ensinar de alguma forma ou ia ajudar de alguma maneira. Que é isso que elas querem de mim. Não pedem tipo nada específico. Querem um vídeo que consigam sentar-se às seis e meia, ver o vídeo e sentirem-se que tiveram comigo durante aquele bocadinho. E pronto. Eu acho que isso aí também me deixa muito feliz por saber que eu tenho a minha... E muito focado também no teu objetivo todos os dias. Exatamente. Eu não ando para ir a aérea. Eu sei qual é que é o conceito geral. E depois tenho a de chegar a um tema específico para fazer o que eu tenho de fazer. O Migo Santos pergunta, como fazes para conseguir sempre acordar tão cedo? Sendo que isto não é obrigado. Não é uma obrigação para ti. Eu posso falar por mim que eu nunca fui uma pessoa de me levantar muito cedo. Quer dizer, eu quando era criança levantava-me para ver os desenhos animados. Mas depois perdi um bocadinho a sábio porque tinha muitas aulas tarde. Sim. E depois quando comecei a entrar novamente na rotina de trabalho à séria, quando tive o meu primeiro emprego, comecei a ganhar essa rotina, mas custava-me imenso. A partir do momento que eu tive a Elsie, tudo isso mudou. Elsie ajudou muito. Eu tenho o melhor alarme da vida. Também eu. E é provavelmente uma das grandes relações porque eu me levanto sempre tão cedo. Porque hoje em dia até sou a como me levanto primeiro que ela. Eu digo assim, está a menina Elsie, hoje não me acordaste. Exatamente. Mas os cães, eles são como nós, eles habitam-nos muito a ter uma rotina. Sim, sim, sim. E nós temos que saber cumprir esta rotina. Eles querem uma rotina, eles precisam de uma rotina. Completamente. A minha Elsie, já sabe, às oito da manhã, estamos na rua a fazer xixi. E isso também obriga a nós começarmos a gostar de levantar cedo. Eu, pelo menos comigo, foi muito isso que aconteceu. E sinto que foi um bocadinho por aí e, desde então, adoro, porque é aquilo que eu sinto também, tal como tu dizes. Eu sou ultra produtiva de manhã. Exatamente. Muito mais do que tarde. Para mim, eu sempre fui uma pessoa matinal, sempre acordei cedo. A minha mãe também sempre foi assim. Eu acho que apanhei um bocado o hábito dela. Sim, são as nossas grandes inspirações. Exatamente. Eu sempre apanhei esse hábito dela. Mas, de qualquer das formas, ela está, eu estava a dizer há bocado, se eu acordo às oito da manhã, estou-me a sentir, tipo, que é, que é tão, já perdi meio-dia. Porque faz, não sei, eu sinto mal para acordar às oito da manhã, porque eu sinto mesmo que o meu dia de trabalho é das sete ao meio-dia uma. Eu sinto que essas horas que são... Adoro murmurinho. Seis, sete horas, são essas as horas que eu sou mais produtiva. E depois eu faço as contas da minha criança e penso, portanto, não é, pessoa normal, entra às nove ou dez, vai almoçar lá para o meio-dia, volta tipo às duas, aquela malta que é meu almoçador, e depois lá para as cinco, seis está a picar o pontinho para casa. Porque, se eu me venho a fazer as contas, o meu dia de trabalho, são essas as mesmas horas, eu faço tudo de seguida e depois tenho ainda mais um dia inteiro que está a aproveitar. E o grande problema é que na maioria das empresas, e eu já estive numa e, portanto, sei do que estou a falar, é que tu és cinco horas produtiva ali dentro, mas depois há ali aquelas três horas que tu estás com o tempo que morre. Estás-te a marimbar para qualquer pessoa. Porque, quer dizer, já não estás motivado, já não estás focado, já estás um bocadinho a arrastar trabalho. Mesmo que tu sejas a pessoa mais profissional do mundo, acontece porque... E, efetivamente, quando estás a fazer uma coisa há muitas horas seguidas e não te é permitido teres uma pausa, todas essas coisas implicam muito que percas a motivação do outro dia, independentemente de fazeres este trabalho no YouTube ou não. E eu sinto que nós, como somos criadores de conteúdo e somos nós que controlamos um bocadinho os nossos horários. Sim, somos as nossas patroas. Somos as nossas patroas e isso dá um boost muito grande a nível de produtividade que passa outros trabalhos. É que nós, quando não temos de responder a ninguém, mas nós temos de responder a nós mesmas. Portanto, se nós falharmos, somos nós que... A consciência pesa, e muito. Pesa bastante, porque somos as únicas pessoas que estão dependentes do que quer que seja que nós fazemos. Portanto, se eu falho, eu o levo na cabeça de mim mesma. Eu fico irritada comigo mesma de não ter feito isto, não ter feito aquilo. Eu penso sempre na Rita da Amanhã. Você vai ficar lixada com a Rita de hoje por não ter feito e ter deixado para a Rita da Amanhã de trabalho. Eu penso sempre na Rita da Amanhã. Rita da Amanhã é lixada comigo e eu não gosto nada de levar na camisa dela. Eu sou um pouco assim também na minha vida. Tudo o que eu possa fazer hoje, eu vou fazer hoje. Não sei se estou cá amanhã. Exatamente. Seja com a minha roupa, seja com o meu trabalho, eu sou assim. Tenho um vestido bonito para usar. Não vou aguardar para amanhã. Vou aguardar hoje porque eu não sei. Pronto. Estou cá amanhã para o mar. Exato. Pois a Nica obviamente ajuda a mente. Nós temos a rotina que é a Nica, vamos acordar para volta das seis e meia e sete. Eu sinto que os animais ajudam imenso, mas imenso. Seixas e meia. Responsabilidade e rotina. Exato. Eu às vezes ponho o alarme, por enorme ponho o alarme, mas vejo muito que eu não ponho a seis e meia para acordar e depois lá para volta das oito, oito e meia vamos acordar o João. Também faz parte da rotina. O João manda uma mensagem com um emoji na minha vida, dentro de um bocadinho, e lá vê-me com a Nica e com ela toda contente para vir acordar o papá, quem é com a minha mãe e o papá. E ela adora isso. Adora mesmo. Percebeu? Eu mal... Ela está a dormir ferrada no sofá e eu olho assim por cima e digo. E aqui está, vamos acordar o papá, e ela... Ela já sabe o que a gente vai fazer, vai toda feliz e contente, saltar para cima da cama de ter corajão. Eu sei que está mais reprovado que os animais não são racionais, mas eu até certo ponto não acredito muito nessa teoria, porque para mim há coisas que é incrível como é que eles percebem melhor do que algumas pessoas. É inexplicável, eles não se ferem essas coisas. A nossa última questão é da Patricia Lopes, 97, e eu sinto que isto acontece muito no nosso trabalho, visto que somos vistas pelo público, como estamos sempre alegres, está sempre tudo a correr bem. E eu acho que é muito, muito pertinente, que é, como é que consegues focar-te quando coisas más estão a acontecer? Não tem sido fácil. No caso aqui da Patricia, um grande beijinho, Patrícia. Beijinho, Patrícia. Não tem sido fácil também. Não tem sido fácil, às vezes. Às vezes é complicado. Nós temos que fazer uma gestão entre profissional e pessoal e, por vezes, a linha é muito tênue. Porque a linha é mesmo muito tênue, tanto com relacionamentos que nós temos, bem como o nosso trabalho em si, porque o nosso trabalho implica sermos nós mesmas na câmera, sermos nós mesmas no Instagram, no Stories e tudo mais. Sermos muito transparentes, muito isto, muito aquilo, mas ao mesmo tempo o que as pessoas querem de nós não é deprê, não é? Não querem, não querem, não querem, tipo, dar força. E nós temos que ter esse profissionalismo. Exatamente, temos de perceber. Nós temos que entregar coisas. Não é isso que nós queremos passar para o outro lado, nós queremos passar positividade, coisas boas, coisas alegres, coisas fantásticas, porque coisas más já as outras pessoas têm na vida delas e não precisam estar a apanhar com as nossas. De vez em quando, obviamente, vamos mandar um desabafo naquilo ali, mas no geral não é recomendável, vá. Muita gente faz, mas eu simplesmente acho que não é essa, não é isso que eu quero passar naquele dia às pessoas que estão a ver os meus Stories ou post ou vídeos ou whatever. E a coisa engraçada é que eu já me deparei com muitas pessoas que nem sequer estavam no nosso meio, estavam em outros meios empresariais e tudo mais, que eram bem menos profissionais do que muitas de nós, que misturavam o pessoal com o profissional e que, como estavam a passar por uma fase mais complicada na vida pessoal, isso transbordava com o profissional, que honestamente eu não consigo concordar de todo. Eu não acho que haja desculpa absolutamente nenhuma para o pessoal e para o profissional, tipo, haver uma, haver um, se eu estou mal pessoalmente, o meu profissional vai ser danificado. Claro que há casos extremos. Há casos extremos, obviamente. E é difícil de evitar. Mas nessas situações, eu acho que a pessoa tem de ter o discernimento suficiente para tirar tempo. Exatamente, para perceber que não está bem. Para perceber que não está bem e que, por causa disso, não consegue fazer o seu trabalho bem feito. E aí, ser profissional suficiente para passar a outra pessoa ou avisar, olha, eu preciso de uma semana, preciso de um dia, preciso de dois dias, porque, obviamente, há sempre situações a acontecer na vida de toda a gente. Todos nós temos problemas, ninguém é especial neste mundo. Toda a gente tem cenas que acontecem todo o santo dia e que nos manda abaixo, nos deixa menos bem, menos saudáveis mentalmente e tudo mais. Mas eu acho mesmo que é ter esse profissionalismo e nem é o como é que se faz, é ter profissionalismo e pensar, eu tenho de ser profissional suficiente para perceber que isto é o meu trabalho. As pessoas com quem eu trabalho não têm nada a ver com a minha vida pessoal ou com o que eu estou a passar, ou o que me fizeram, ou deixaram de fazer. Portanto, elas não têm de estar a sofrer com as minhas coisas. Eu não é que tenho de passar por isso. No meu ambiente normal de vida pessoal, falar com as minhas pessoas, com as pessoas chegadas que me conhecem pessoalmente e tudo mais. Eu não vou estar a passar para as minhas filhas que eu estou mal, que eu estou menos bem. É muito raro que tu estás-me a ver de uma linha... Porque isso não faz parte do teu trabalho. Não faz parte do meu trabalho, não está incluído no meu trabalho. Eu sei que passo coisas pessoais minhas, mas são as coisas boas e até não vamos falar... As coisas que tu filtraste e que tu sentes que fazes sentido partilhado. Nós somos nós, mas nós nunca podemos ser nós a 100%. E nem é isso que as pessoas querem. As pessoas acham que querem isso, mas não querem. Elas não querem o nosso a 100% porque isso era muito diferente do que elas veem. É um bocadinho aquela ideia de que as pessoas pensam que é construído um boneco através do YouTube, que as pessoas criam um boneco em torno daquilo que são. Mas a verdade é que eu não sinto que seja um boneco. Eu acho que é uma versão nossa filtrada. E toda a gente, atenção, toda a gente tem esse filtro. Porque se não tivessem esse filtro era muito complicado terem a profissão que nós temos. Porque efetivamente há coisas que fazem sentido partilhar e há outras que não. E eu pessoalmente... E até fazem sentido de dizer. Completamente. Eu pessoalmente sou aquela pessoa que algumas pessoas podem sentir ou achar que eu não partilho determinados assuntos. Não porque eu não gostaria de partilhar, mas porque eu sinto que tenho que proteger a minha energia e tenho que proteger também a minha vida pessoal e fazer esse escape. Porque também preciso disso para ter aqui algum equilíbrio e ter a minha energia sempre lá no auge. Que é esse o meu objetivo todos os dias. Mas falando um bocadinho acerca de pegar em dias maus e transformar isso em dias bons e ter motivação para isso. O YouTube durante muito, mas muito tempo, principalmente em fases mais difíceis da minha vida, foi o que me ajudou a ver alguma positividade na situação. Sim. E é por isso que eu estou sempre a dizer e sinto que sou repetitiva às vezes, mas eu sou extremamente grata pelo trabalho que tenho. Também é. Porque a nível da minha personalidade, a nível da forma como eu lido com os problemas e como eu enfrento as coisas hoje em dia, é graças ao YouTube que eu consigo ter essa força muitas das vezes para continuar. E eu posso estar um caco e eu vou em frente, eu faço, eu quero fazer e quero transformar essa energia negativa numa coisa boa. Certo. E eu sinto que o YouTube faz muito isso. Porque como é uma coisa que nos apaixona tanto, que vem aquele brilhinho no olho. É muito isso. É arrepiante e é transformador. Depois também tens, deves ter de certeza, eu também destenho. Eu tenho tipo uma mão cheia de seguidoras que eu conheço pelo mundo. Que eu sei que... Que tu vês o comentário e tu sabes que aquelas pessoas são. Eu sei quem é que elas são. Eu tenho cinco que eu sei perfeitamente quem é que elas são. Claro que se eu usasse com elas na rua, muito provavelmente não iam saber quem é que elas eram, porque eu só sei pelo thumbnail... Pela thumbnailzinha. ...delas ali, mas pronto. Mas eu sei perfeitamente quem é que elas são. E eu sei que sempre que tenho a notificação do comentário que vai ser uma coisa boa. Que vai ser uma coisa boa, nem é tipo necessariamente ela dizer Ai, amo-te e és a deusa da minha vida. Não, é a energia da pessoa. Tu sabes que vem dali alguma coisa com bondade. Exatamente. São pessoas que eu sei quem é que elas são. Elas gostam do meu trabalho e apreciam-me. E eu sei que quando for ler um comentário delas que me vai fazer o dia. E que me vai fazer logo pensar, caraças pá, é por isto. É por isto que eu faço. E uma coisa que eu sinto muito no nosso trabalho é que... Tal como antigamente a parte do tradicional, das revistas, da rádio, a televisão, tudo se popularizou muito e faz muito parte da nossa cultura. Exatamente porque é um ponto de escape. E nós no digital temos uma força que... É uma das coisas que mais me fascina e me impressiona no digital. É que é uma das formas que tu te conectas à pessoa sem a conhecer e há uma conexão profunda sobre as pessoas que nós estamos a assistir, o tipo de conteúdos que estamos a assistir. Porque nós também temos isso com outros youtubers. Eu tenho youtubers que eu sinto que faz parte da família, quase. Eu nunca senti, e sou sincera, nunca senti isso, por exemplo, com a televisão ou com a rádio. Porque é uma conexão diferente e é uma conexão mais profunda. As pessoas veem-nos, as pessoas conseguem ver um bocadinho também da nossa vida, conseguem ouvir-nos e acaba por ser um meio muito pessoal e muito próximo da nossa audiência. Eu acho que é isso que é ultra fascinante e que também ajuda a desviar mais uma vez, tanto para lembrar do bom como para lembrar do mal. Porque por vezes nós também precisamos de ser relembrados que a vida não é feita de rosas. Sim, com medo. E que efetivamente tu tens problemas, eu tenho problemas. Porque todos nós temos problemas. E há assuntos que não são retratados noutros tipos de mídias, exatamente porque há um deslumbramento, há aquela fantasia do intocável, do... Sim, sim, sim. Nunca vais conhecer esta pessoa, enquanto que eu acho que as redes sociais permitem outro tipo de comunicação. É muito mais próximo. E é uma comunicação mais real. É diferente, é mais real, é um bocadinho mais... é bastante mais próximo. Às vezes, uma coisa boa é simplesmente parar um segundo. É tão importante parar. Se sentes que estás completamente presa, que não estás a conseguir, tipo, a tua cabeça não está a ir a lado nenhum, tu estás ali presa, presa, presa. Pá, agarrem qualquer coisa que tu sintas que te transporta para outro sítio. Lá está, sejam vídeos do YouTube, sejam um bom livro, os livros são ótimos. Sejam um jogo. Sejam um jogo, seja um filme, seja uma série, qualquer tipo, o filme favorito que tu tens para a ponte a ver. Mas, às vezes, nem toda a gente tem esse tempo para... Mas, qualquer coisa, mais rápido ou mais longo, qualquer coisa que tu saibas, tu vai fazer sentir bem e que tu vai tirar um bocadinho desse funk, dessa coisa. E depois tenta outra vez, um bocadinho com uma mente um bocado mais refrescente. Acho que é um bocadinho também uma série de arco. Sim, e uma coisa que eu também faço muito quando estou assim mais bloqueada, até mesmo no meu nível criativo, porque o nosso trabalho puxa muito para isso. e nós, às vezes, estamos mais em baixo e o nosso símbolo de criatividade também está, é escrever uma lista. Porquê é que eu estou assim? É verdade, é super importante... Agora eu disse, é questão capricordiana. Oh, meu Deus! É super importante visualizar e ter noção do porquê é que nós estamos assim. É assim tão grave, é assim tão mal para nós estarmos em baixo e às vezes nós escrevermos e visualizarmos aquilo que estamos a pensar. Eu juro. É incrível. Pode mudar completamente a tua percepção das coisas. E às vezes o facto de escreveres alguma coisa que não estávamos à espera de escrever ou que tu pensas, vou escrever e depois não consegues escrever, depois, porquê não consigo escrever? Exatamente. O poder da nossa mente é impressionante. Nós por vezes conseguimos construir um monstro tão grande na nossa cabeça e depois escrevemos num papel e pensamos, é só isto? É só isto? Ah, pronto, está bem. Isto eu consigo cantar. Passa. Passa para a cima, obrigada. Thank you, next. No caso, isso. Next. Bem, vamos acabar isto, que isto está tipo gigante. Gigantesco, desculpem. Este podcast foi, sem dúvida, um comeback muito longo. Mas... O que fizemos também foi uma hora no meu canal. Nós temos sempre tendência a puxar o assunto, mas é bom sinal. É porque temos muito para dizer e gostamos de falar uma com a outra. E muito obrigada por terem estado connosco este sininho. Se ainda estão aí desse lado, obrigada. Obrigada por terem acompanhado. Obrigada. Vamos fazer isto. Um bocadinho de dar essa morte. Não. Contamos com o vosso feedback neste retorno de Conversas sem Segredos 2.0. Seja em que plataforma for, se estiverem a ver pelo YouTube ou se estiverem a nos ouvir através do Spotify e do iTunes. Nós contamos com o vosso feedback, que é super importante. Não se esqueçam de classificar, de dar um gosto neste vídeo, de comentarem as vossas opiniões, os vossos pensamentos relativamente a este assunto. E vemo-nos para a semana para mais um Conversas sem Segredos às 21 horas. Até lá. Tchau.